Nossa, galera, olha o tamanho daquele Skibid, mano. Opa, tem um doidão vindo aqui, cara, calma. Aê, que a gente conseguiu. Ah, eu vou atrás daquele lá, galera. Olha, 25, a gente já tem uma transformação. Mas pera aí, que eu vou tentar pegar esse Skibid aqui, mano. Olha lá, ele não me viu. Opa, nossa, conseguimos. Olha isso, a gente conseguiu 3 ainda, galera. Nossa, agora tá vindo bastante aqui atrás da gente. Olha, tem um Skibid de ouro ali, galera. Pô, pera aí, pera aí, meu querido, pera aí, pera aí. Aqui tem muito. Boa, a gente conseguiu. Olha o outro aqui, galera. Meu, aqui é o bairro deles, velho. Bora, 32, eu acho que a gente já tem uma transformação. Vamos ver aqui. E temos mesmo, vamos lá. Opa, é pra eu me transformar. Beleza, cheio de bola. Agora a gente tá mais bodybuilder, né, galera? Opa, opa, opa. Beleza, já conseguimos. Nossa, aqui tem muita, tem muito Skibid aqui, galera. Olha isso. Velho, nossa, olha o tamanho daqueles outros lá, galera. Bora, já vou correndo atrás deles lá, cara. Tem um Skibid que corre mais, que tá louco, cara. Aí não vale. Galera, agora que eu vi que eu tenho um chute. Olha lá, será que ele vai ajudar a gente? Vamos ver. Opa, opa, opa. Menos 10. Opa, será que eu consegui? Eu consegui, galera. Mas demorou um pouquinho, né? Ah, eu já vou nesse grandão aqui. Opa, esse parece ser mais difícil. Eu não posso sair de muito perto dele e conseguir. Boa. Nossa, olha o tanto de ponto que a gente ganhou. Cheio de bola. Aqui ele tem laser, galera. Nossa, cara. Não sei se vale a pena ficar muito do lado dele, não. Cara, o que que é aquilo lá? Vamos ver. Vamos chegar perto e a gente vai conhecer junto aqui. Opa, você é tranquilo. Você é... Boa. Agora eu quero ver esse. Parece que ele tá com uma máscara de ladrão, né, galera? Bora, bora que bora. Opa, opa, opa. Não posso se afastar muito, senão não dá. Já deu, já deu. Era pra ter dado certo. Aí, show de bola. Falta só mais um pra nossa transformação, galera. E o próximo vai ser o chute. Olha ele aqui, a nossa vítima. É o esquema de polícia. Ai, vai, 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 parada aqui mesmo. Ai, ai, ai. Nossa, mas demora muito pra danificar ele, galera. Ah, não. Deixa eu interagir aqui que vai ser bem mais rápido. Aí, ó. E já temos a nossa terceira transformação. É o Titã Cameraman. Opa, já estamos bem maiores. Olha isso, cara. E agora eu tenho, ó. Eu tenho um laser aqui, ó. Que vai danificar eles, galera. Ele tá recarregando. E agora? Olha lá. Bom, a gente já conseguiu. Deixa eu ver esse stomp aqui o que que é. Ah, deixa esse nascer na interatividade mesmo. Isso aqui é um chute, galera. Olha isso. Olha o Skibid vai longe, cara. O que que é isso, mano? Deixa eu só dar bicuda aqui, galera. Muito top. Ó, já acertei um laser. Eu não entendi esse stomp aqui, galera. Olha lá. Ele tá de boa ali, o Skibid. Eu já acertei uma nele. Ah, não foi? Então, eu vou te dar uma bicuda, rapaz. É difícil acertar nesses pequenininhos aqui, galera. Olha lá. Ô, louco. Nossa, esse saiu voado, cara. Opa, que alerta foi esse? Speaker, mano, foi infectado. Como assim? Nossa, galera. Agora que eu vi a altura do meu salto. Olha isso. Nossa, mano. Ah, não. Eu vou lá no meio, lá, cara. Bora. Esse já era. Ui, já subiu, já. Olha, tem uns maiores aqui, galera. Mas eles também atacam, hein. Vamos tomar cuidado. Não. Olha só. Ele me atacou bem ali, mano. Olha, tá todo mundo tentando derrotar esse aqui, galera. Ah, ele foi. Ele foi derrotado por alguém. Vamos subir aqui. Uou. Ele vai respawnar em 30 segundos. Vamos ver se a gente já consegue subir nele assim que ele respawnar, galera. 3, 2, 1. Atenção, ele vai respawnar em algum lugar. Respawnou aqui. Vamos tentar ir por trás dele, galera. Pulei. Nossa, eu tenho que subir, eu tenho que subir nele. Olha lá, vai dar, vai dar. Nossa, ele me derruba. Foi quase. Ah, ele me derrotou, cara. Nossa, ele tá muito doido ali. Vamos ficar nesses menorzinhos. Depois a gente tenta derrotar ele, galera. Galera, agora que eu vi que a gente pode receber alguns presentes aqui, ó. Boa. Uma arma eu peguei. Aí eu peguei mais vitórias e 20 vitórias daqui 2 minutos. Show de bola. Isso aqui vai ajudar muito, mano. Vamos testar essa nova arma aqui. Vamos ver o efeito dela. Uou. Boa. Parece ser boa. Deixa eu utilizar aqui. Uou. Boa. Show de bola. Boa, galera. Falta mais uma pra nossa outra transformação. Show de bola. A gente já tem mais uma transformação. E já que a gente já pode transformar, eu vou tentar matar esse grandão aqui, galera. Vamos lá. Será que a gente consegue agora? Bora. Bora. Consegui. Nossa. Conseguimos matar o chefão aqui, galera. Show de bola, cara. Nem acreditei, mano. Eu achei que ele ia jogar a gente fora. E ele tá de novo ali, galera. Ah, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. É agora a hora, galera. A nossa terceira transformação. Na verdade, galera. Vai ser a nossa quarta. A nossa terceira transformação é esse cara dessa pistola aqui, galera. Mas confesso que eu não achei ele muito bom, não, galera. Será que o chute dele é forte? Vamos ver. Não é muito, não, galera. Olha isso. Ah, não. Já vamos pra nossa quarta transformação. Esse grandão aqui, ó. Opa, agora sim. Já subimos aqui. Boa. Já conseguimos mais um. Aí, galera. Agora a gente vai conseguir, ó. 20 vitórias. Show de bola. Isso aqui é muito bom, mano. Galera, eu tô quase chegando a 300 vitórias sobre o Skib de Toilet. Olha só o que eu vou liberar. Esse aqui cheio de caixa de som, mano. Esse aqui vai ser muito louco, hein. Eu tô formando com essa nossa segunda transformação. Terceira, né? Transformação que a gente teve, galera. Porque as ferramentas dele tá me ajudando bastante aqui, ó. Alerta. Vai spawnar o Skib de Toilet Spider. Aonde? Ah, meu Deus, velho. Ó, o grandão tá aqui ainda, galera. Será que a gente consegue derrotar ele novamente? Vamos tentar. Eu acho que vai dar, hein. Olha lá. Opa. Conseguimos aí. Show de bola. Olha, a gente já foi pra 310, cara. Já consegui esse outro aqui, ó. Deu mais 5 pra gente. Show de bola. A gente já tem a nossa outra transformação pronta. Vamos testar, galera. Vamos simbora. Opa, já nasci aqui. Show de bola. Olha só, encontrei meu irmão aqui também. Deixa eu testar essa arma. De primeira, só uma. Meu Deus, é uma arma muito forte. Olha lá. Galera, é praticamente 300 pontos que a gente tira de vida. O Skib de Toilet, show de bola, cara. Isso aqui vai ajudar muito, gente. Já tem mais um boss aqui, que a gente, ó. Já tá acostumado a matar. Aí, show de bola. Aí, ó. Mais um pra conta. Aí sim. Nossa. Olha só o Skib de Spider, mano. Que isso, velho. Se eu encostar nele, eu morro. Olha isso. Caramba, galera. Eles são muito fortes. Eu vou ter que acertar nossa incrível arma de longe, ó. Pra conseguir matar eles, galera. Se não, a gente morre. Caramba, e eles são fortes, hein, galera. Aí, ó. Consegui. Show de bola. Olha o Grandão lá. Olha o Grandão lá. Esse é difícil, hein, galera. Mas a gente não vai ter medo, não. Nossa, ele foi derrotado. Boa. Olha o tanto que tem aqui. Opa. O Grandão já spawnou ali. Já era pra você, Skib. Nossa, tem um parceiro lá em cima que conseguiu já também. Show de bola. Olha, o Dr. Octos. Caramba, galera. O Skib de Tollet tá sem limites, galera. Poxa, ele me atacou. Nossa, ele é muito forte, galera. Será que tem um presente pra gente aqui, galera? Olha, tem a Super Laser Gun daqui dois minutos. E tem a Dead Gun daqui trinta minutos, galera. Será que a gente vai esperar ela? Vamos ver. Fica aí no vídeo que você vai ver. Olha, esses são os TVs Man infectados. E eles me mataram. Caramba, eu não sabia disso. Opa, 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 opa. Será que é pra Izu pra conta? Ah, garoto. Aí sim, show de bola. A gente até conseguiu a nossa próxima transformação já. Nossa, esse é o mais difícil, galera. Mas a gente já conseguiu. Show de bola. Cara, a gente tá muito bom, velho. Vamos lá que eu quero conhecer a nossa nova transformação. Opa, que isso, mano. É o piu-piu aqui, não é não, mano. Caramba, é um Toilete-Aranha atrás de mim, galera. Bom, ele parece ser mais rápido, galera. Mas essa arma aqui, eu não sei não, hein. Vou ver aqui. Será que ele derrota mais rápido os inimigos? O problema é que eu não tenho um pulo tão alto pra chegar perto daquele grandão, galera. Bora, vamos ver. É rapidinho. Bom, ele derrota rapidinho aqui. Isso é muito bom. Mas eu quero saber mesmo qual é esse super laser aqui, galera. Olha só. Show de bola. Quero testar ele agora, galera. Vamos ver. Atenção. Lá direto no grandão. Nossa, tem dois aqui, galera. Nossa, já morri já, cara. Deixa eu ficar com esse que fica pulando muito aqui, ó. Pra gente farmar melhor. Eu vou derrotar aqueles dois grandão. Vamos lá. Só esse laser dele não pode pegar na gente, galera. Cara, é um Toilete velho. Num formato de carro de corrida. É isso mesmo que eu tô vendo. Vou tentar matar esse aqui do laser primeiro. Porque ele é muito perigoso. Foi. E aqui já é o segundo. Nossa. Record, galera. É esse recorde. Como assim, cara? Todo mundo viu. Eu matei esse cara. Eu matei o skim de Toilete. Os dois, galera. Ele capotou aqui. O que aconteceu, galera? Derrubaram essa privada mais estranha que eu já vi na minha vida, mano. Olha o Dr. Octus de novo. Agora é o seu fim. Skim de Toilete do laser. Aê, show de bola. Eu falei que era o seu fim. Eita, mano. E ele me levou junto. Ele é forte, galera. Que isso? Meu Deus. Eu caí no limbo. Eita, nois. Ai, Octus. Octus. Chegou a sua hora, meu amigo. Você já me matou as três vezes já, meu filho. Agora já era pra você. Eita, quase já era pra mim, velho. Eita, nois, mano. Nossa, agora o cara do laser. Nossa, isso aqui tá muito difícil. Mas agora... Ui, quase. Agora foi. Ah, garoto. Agora é o Octus. Temos que derrotar ele, galera. Calma, assim, não. Ai, velho. Nossa, não, 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 não. Spawnou na minha frente aqui. Muito louco, galera. Ai, cara. Não, do Octus aqui é complicado, galera. Bora, já vamos derrotar mais um grandão aqui. Show de bola. Pessoal, a gente tava farmando com esse vermelho aqui, ó. E nessa, eu acabei desbloqueando esse de 500 e esse de 750. Mas eu testei e eles não são muito bons. E falta muito pouco pra gente conseguir se super aqui. Será que ele vai ser top? A gente vai descobrir já, já. Olha esse aqui que tá voando, galera. Ah, não. Vamos ter que derrotar ele aqui. Pra que a gente consegue. Ai, caramba, quase. É, galera. Esse aqui é difícil, hein. Olha só. O bicho é muito doido, cara. Que isso, mano. O Skivitot, ele capotou ali, galera. Olha isso. O que aconteceu isso aqui, não, cara. Como é que a gente vai derrotar ele agora? Ai, mano. Não acredito. Nossa, ele tava enganando a gente. Ai, mas caramba, isso tá difícil. Aí, mas a gente conseguiu. Conseguimos. Ah, não. Boa, conseguimos. Eu sabia. Olha só, mais um. Uh, falta muito pouco pra gente conseguir a nossa outra transformação. A gente já consegue, galera. Olha só. Liberamos o troféu aqui. Mil. Ai, 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 galera. Tá liberado. Vamos descobrir como é essa transformação. A gente é um cameraman infectado, pelo que eu vi ali. Uou, olha só isso. Será que ele salta? Ah, mano. Aí sim, ele salta muito bem. Olha o tamanho desse, galera. Que isso, cara? Ele solta foguete. Bora, vamos derrotar ele agora. Ai, falta pouco. Eu acho que a gente derrotou. Nossa, ele sumiu da nossa frente. Boa. Ele é muito forte, galera. Nossa, tamo derrotando geral, galera. Olha isso. A gente fez praticamente quase 100 pontos muito rápido. Ah, agora. Ele está aqui, galera. Eu vou tentar derrotar ele, galera. Eu queria chegar perto dele, mas eu tô com medo de morrer. Opa, eu não sei o quanto de vida... Nossa, ele tá com a metade da vida ainda. Vamos usar outro poder aqui embaixo dele. A gente vai derrotar ele, galera. Aos pouquinhos a gente vai. Boa. Quase, quase. Olha isso. Agora. É o último golpe. Boa, a gente derrotou ele. Boa. Fizemos a nossa revanche, né, galera? Já derrotamos outro gigante aqui. E agora, galera, a nossa Tédica. Vamos testar ela e ver qual é o poder dela. Nossa. Olha aqui. Já caiu. Me spawnou um aqui, ó. Atenção. Ué, funciona a arma. Então vamos tentar nesse outro aqui, ó. Acertei. Menos 100. Bom, é boa. Bom, ela ajuda um pouco, né, galera? Com o conjunto aqui, a gente pode ficar trocando de arma toda hora. Olha isso aqui. Nossa, bicho. Olha a loucura de skib de toilet. Deixa eu salvar esse rapaz aqui. Aí sim. Show de bola, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Deixa o like. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo qual que é a transformação que você mais curtiu. Se você ainda não viu nenhum desses vídeos que está aparecendo aqui na tela, dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai curtir. No mais é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui.